Eu estou neste momento a escrever já o terceiro romance e tenho pelo menos mais duas histórias alinhadas, mais uma sobre mulheres, muito interessante, e este que estou a escrever é sobre um homem. Por acaso, calhou, desta vez é sobre o homem, mas é sobre a ideia, que é uma coisa que também me fascina profundamente, que é o mal. Eu sou fascinada completamente pela ideia daquilo que há mais sombrio e negro dentro de nós. E este homem é mau e vai desencadear esta singularidade nele tão marcada que tem a ver com origem, com as vicissitudes de vida que o tornam, à partida, logo, mal equipado para ser uma pessoa decente. A ideia é tentar perceber se isso passa na genética ou não e se a descendência que ele deixa melhora ou não melhora.